Seu amor me pegou Sempre fui guerreira, mas foi de primeira Me vi em defesa, coração perdeu a luta sim Adeus bebebeira, vida de solteira Quero sexta-feira estar contigo na minha cama Juntos cola de mim, piste a noite inteira Sex na banheira, vou te dar canseira Quero do início até o fim E fixa no olhar, pico a te olhar Vou te falar, fui aluna com o seu Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Ou veio a tona, foi aluna, foi queou Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Me nocauteou, me tonteou Ou veio a tona, foi aluna, foi queou Sobra, me vem! Fui guerreira, mas foi de primeira Me vi em defesa, coração perdeu a luta sim Adeus bebebeira, vida de solteira Quero sexta-feira estar contigo na minha cama Juntos cola de mim, piste a noite inteira Sex na banheira, vou te dar canseira Quero do início até o fim E fixa no olhar, pico a te olhar Vou te falar, fui aluna com o seu Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Ou veio a tona, foi aluna, foi queou Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Deu a tona, foi aluna, foi queou Seu amor me pegou Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Ou veio a tona, foi aluna, foi queou Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Deu a tona, foi aluna, foi queou Atualiza, bebê Combinadora